A atribuição deste prémio pelo Conselho Europeu de Investigação representa um enorme reconhecimento da Sociologia e do percurso que temos vindo a desenvolver na área de estudos LGBTI no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. O projeto premiado é o TRACE, Cidadania Queer ao Longo do Tempo, Envelhecimento, Idadismo e Políticas LGBTI na Europa. Envolve investigação com a população lésbica, gay, bissexual, trans e intersexo em Portugal, Itália, Malta, Grécia e Eslovénia. Este tema naturalmente assume particular importância no momento da turbulência que a Europa atravessa, em que os efeitos do populismo de extrema direita e das campanhas anti-género podem ser observados. O principal objetivo do TRACE é o de registrar memórias para evitar o desperdício da experiência e contribuir, a partir do conhecimento científico, para políticas que cruzam envelhecimento com diversidade sexual e de género. Esta é já a segunda vez que me é atribuído este prémio, sei bem o que ele implica, estou imensamente grata e ciente da responsabilidade de liderar esta investigação e esta equipa ao longo dos próximos 5 anos. Dada a natureza do tema, estamos de facto numa corrida contra o tempo. Vamos a isso! Tchau! Tchau! Tchau!